perguntaram assim pra mim como não achar que o pecado é bom se quem vive no pecado é tão feliz eu parei, cara, pra pensar realmente, se a gente for ver a gente caminha na igreja, cara, a gente tava tanta porrada é provação, é perseguição, tantos santos da igreja falavam isso, né, noite escura, aridez espiritual deserto da alma, silêncio de Deus, a gente passa por isso, às vezes quem tá no pecado, a gente olha de fora, parece que a pessoa tem uma vida tão mais fácil do que a nossa, mas aí quando a pessoa fez essa pergunta, eu respondi e foi o que eu tomei pra mim, foi o que me fez lembrar, a lei da semeadura ela é a única certeza que nós temos Deus, ele é bondoso e misericordioso pra deixar a gente plantar exatamente aquilo que a gente quer, mas ele é justo pra fazer a gente colher exatamente aquilo que nós plantarmos e aí certa vez eu li que o pecado ele é como um cartão de crédito você vai gastando, vai gastando, é gostoso gastar, mas mais cedo ou mais tarde, esta conta vai chegar, e aí quando chegar a fatura vai vir muito alto porque afinal de contas, o salário do pecado é a morte vai dizer Paulo aos irmãos, e que esta conta do cartão vai chegar e aí e aí e aí Amém.